E até isso é uma pergunta que, cara, quando eu comentei com os conhecidos que a gente ia conversar hoje, os caras disseram assim, pá, pá, ele vai estar muito louco, pá. Deixa eu aproveitar esse gancho. Como é que é a tua relação com drogas, cara? Nenhuma, nenhuma. Tem relação nenhuma. Álcool, drogas em geral? Bebida socialmente. Socialmente, eu gosto. Mas, assim, no caso de droga, nenhuma. Nenhuma relação com droga. E a relação é a outra. Você sabe, até me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu estava pensando hoje. Justamente hoje. Evidentemente que a minha relação, o meu flerte com a música, passa muito pelo rock. E o rock tem toda uma cultura da psicodelia, da droga, evidentemente. Enfim, você vê. Um segmento do rock brasileiro ficou muito careta, encaretou muito. vídeo, hoje, algumas bandas. Mas já era careta desde o início. O berroque dos anos 80 é um grupo de burgueses mimados. Capital inicial. Um burguês, filhos de diplomata, filhos de embaixador. É tudo diplomata. É tudo branquinha. Muito ruim. Tudo. Legião urbana. Legião urbana. Muito ruim. Muito ruim. Renato Russo, horrível. Cazuza. Cazuza? Horrível. Lobão, péssimo. O que acontece é o seguinte. Esse pessoal... Você me falou de droga e eu pensei nisso agora. Esse pessoal, que é tudo burguês mimado, eles vêm de uma cultura da literatura bitch. Exemplo. Bukowski. O cara que vai, toma uísque, toma sua droga, sua psicodelia, vai pelas estradas e tal, muito sexo e tal. Essa é a cultura... Kerouac, Underworld. Underworld. Essa é a cultura desse segmento do rock. Eu passo por uma outra linhagem. Eu venho dos construtivistas. Eu venho da poesia concreta. Entendeu? Você vai perguntar para um Haroldo de Campos ou para um Augusto de Campos que está vivo, o que ele achava da literatura bitch. Ele vai descascar. Entendeu? Porque é isso. Sabe aquele Nietzsche subdesenvolvido? Sabe aquele Nietzsche suburbano? É isso. O que eles fazem é trazer aquele Nietzsche suburbano. O Nietzsche é um filósofo que sofreu muito. Ele não só sofreu a absorção pelos nazistas, os nazistas absorveram o Nietzsche, como esses maluquinhos da literatura bitch também absorveram o Nietzsche. O estoicismo está na moda. O Nietzsche sofreu de todos os aspectos, sabe? Então, o que a literatura bitch com essa turma, Lobão, Cazuza, tudo burguesia mimada. Cazuza, burguesia mimada. O pai lá, o dono da indústria fonográfica lá, tudo burguesia mimada. O que eles faziam? Aquela decadência. É Nietzsche. Mas aquele Nietzsche subdesenvolvido, que nem lê Nietzsche. Entendeu, cara? É aquele início... Então, você pega o Lobão num podcast qualquer, você vai ver, o cara é extremamente narcisista. Eu estou dizendo burguesia mimada. Narcisista, falando, vivemos isso, vivemos aquilo, aí fica, falando aquele narcisismo absoluto. E raríssima reflexão, não tem reflexão nenhuma. E outra coisa, musicalmente, é um compositor mediano, cara. Entendeu? Agora, você vê um podcast dele, você vai pensar, porra, esse cara é um gênio. E ele desenvolve essa ideia ultrapassada e decadente do gênio. Entendeu? Porque é uma ideia ultrapassada e decadente, que vem desde a época do romantismo. Essa ideia de gênio. Sacou, cara? Então, quando eu vejo um podcast desse pessoal, Lobão, esse pessoal que vem do Berroque dos anos 80, eu fico completo, eu falo assim, eu não tenho nada a ver com essa história.